Oi meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bárbara Evans, abriu uma caixinha de perguntas para seus seguidores de sua rede social, fazer a ela são perguntas sobre os gêmeos e sobre a vida de casada dela, Bárbara respondeu as perguntas, enquanto fazia seu exercício antes, de conferir o vídeo, peço por gentileza que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e deixe seu like para ajudar o amigo Oki. Só para pediatra e para a casa dos meus sogros, aí a gente um dia para almoçar também, quando foi no pediatra né, mas fora isso tipo sair para passear, ainda não, vou esperar eles completarem 3 meses, que no caso é dia 27, tá aí já né, santo Deus, como diz as babás aqui de casa. Era mais um que tinha refluxo mais, que é o Álvaro, mas aí o Antônio começou a ter refluxo também, que é meio que um sinal de engasmo, sabe, nem sempre o refluxo chega a voltar totalmente o leite, às vezes ele vem até aqui e volta, enfim, e aí eles estão tomando remédio, medicação para refluxo e está super controlado, graças a Deus. A gente brinca bastante sobre o assunto, mas ciúmes, 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 não, a gente confia muito um no outro, eu acho que isso é essencial para uma relação duradoura, madura e saudável. Tchau. 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 Tchau.